Esse boss, eu vou precisar de... Eu vou precisar de bala. E eu não tenho. Tem pólvora grande. Cara, vamos pegar essa e essa. Shotgun vai. Eu vou levar mais uma erva se precisar. E, cara, vou precisar levar granadas. Vou levar duas granadas? Duas granadas. Acho que tá bom. Dá pra comb... Ah, tem três e uma. Vou liberar esse espaço. De qualquer jeito a gente combina aqui. Pra ter 25 balas. Top. Essa granada eu vou guardar. Já tem três vidinhas. Eu vou já usar uma. Eu tô amarelo. Vamos assim. Vamos assim, vamos assim. Vamos tentar. O que é sacanagem aqui? Tem a máquina de escrever, mas não tem como salvar. Mentira que salva sem... Ah, não tem aqui o Ribbon. Tô no Playstation? Não lembrava. Tá, gente. Estamos bem, né? Granada, papapá e salvei. Bora pro boss. Erva azul. Verde. Tá, aqui vai ter um esquema. Que é o seguinte. E agora, pra lembrar aqui... Que eu me lembrei, era o primeiro e esse? Não. Este e este? Não. Este. Qual que era? Qual que era esse aqui? Não. 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 Tinha que apertar três? Não. Consegui. Foi na sorte, cara. Fui apertando. Tá, então agora disse que abriu. Fechou a porta. Ó. Agora é o seguinte. Essa mãozinha vai ficar vindo do teto o tempo todo. Tem que ficar correndo. Senão ela te pega. É só ficar correndo, que nem uma beija, tá? E daqui a pouco, o boss vai vir nessa porta aqui, ó. Tá vendo? Tem que correr no cantinho esquerdo logo que a porta abrir. E depois... A gente vai lutar com ele. Depois. Ah, mentira. Eu tô correndo, bonitão. Mentira. Usa. Vamos dar aquela combinada aqui. Vai. Ele tá vindo? Ele tá vindo. Então é aqui, ó. Quebrou, correu. Vai. É isso aí. Perfeito. Deu. E eu tenho isso de bala. Vai ter que dar. Ele tá vindo aí atrás. Caraca, tu viu? Ele tá em cima, cara. Eu quero essa flecha. Vou pegar a faca também, se precisar. Não, 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 tio. Não, vem não. Mentira. Que ele me pegou. Toma, com a granada na cara. Tem que acertar no olho, cara. Nesse olhinho aqui do ombro dele, ó. Tem um no ombro e tem, acho que atrás, outro. Tá vendo? E é o seguinte. Qual o objetivo aqui? É stunar ele. E depois dar ele com um container em cima dele. Não, não, não. Não é pra cair aí, meu filho. Caraca, não era pra ele cair aqui. Acabou as bases de shotgun. Não era pra ele ter caído ali. Por quê? Eu aperto aquele botão, vem um container e dá ali nele. Não pega, não. Caraca, que mentira. Eu correndo pra caramba. Também, o Leon, ele não corre, né? Ele desfila, ele anda. Errou, filho. 11 balas. Não vai dar. Não. Cacete. Olha o vida que ele tirou. Sabe uma coisa que eu tô estranhando? Aqui tá dizendo que tá equipado. Mas eu não sei o botão que eu aperto pra atacar a granada. Mas beleza. Usar. Caiu, 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 caiu. E agora? Mentira, que ele não caiu. Vai pegar em mim, quer ver? Não! Ele fez um gesto que tinha caído no chão, cara. Era surpresa. Sai daí, sai daí, sai daí, container. Eu vou ter que apertar o botão pra tirar ele. Eu esqueci. Pegou, pegou, pegou gostoso. Cinco balas. Deu, 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 deu pra fugir. Caiu? Caiu. Ah, mano, agora o container não voltou ainda. E eu tenho quatro balas. Como é que eu vou matar esse cara? Arma secundária. Como é que eu... Peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Cadê o meu botão de jogar granada? Não é isso. Interagir, trocar munição. Arma, arma, arma. Andar pra esquerda. Andar, correr. Definir. Onde tá a arma secundária? Menu. Terceiro, organizar, mover item. Não tem! Austin! Interagir, preparar... Aqui, preparar arma secundária. Espaço ou rodinha? Que botão é esse? F? Não pode ser. Conflitou aqui, tá vendo? E aqui? G? Vai ser isso. Agora sim! E arma secundária. Vou ter que dar ali granada pra conseguir matar esse senhor. Não! Ele só me bate quando eu miro nele. Acabou as balas. Zero balas de todas as armas. Agora é, ou é granada, ou é granada. Mentira, que ele me acertou. Não pegou ou não caiu? Gente, já era. E eu não salvei, porque não tinha... Ah, não salvei, salvei, salvei. Mas eu não tinha mais bala. Vou matar ele o quê? Na faca? Não tenho mais granada. O que que eu vou ter que fazer é... Sair correndo e rezar pro container pegar nele. Vamos lá, vamos fazer isso. É o que tem. Vamos fazer isso. Não, 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 não. Não vem não, não vem não, filho. Não vem não, vem não. Errou! Cadê o container? Demorou uma eternidade esse container. Aí o container! Consegui desviar, moleque! Voltou, safado. Pensando o trampo que vai dar pra... Eu preciso dar o container mais uma vez nele. E vai ser assim, na corrida. Malfeito, cara. O jogo tinha que dar balas infinitas aqui. E caindo no chão. Não sei. Porque senão não dá. Vamos ver se agora vai. Vem, meu querido, vem, meu querido. Vem, meu querido. Isso. Fica que nem uma besta aí. Sai, 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 sai. Não deu tempo de desviar. Me pegou o bagulho. Não acredito, cara. Vou ter que fazer tudo de novo. Carregar jogo. Alto. Tá aqui. Por que que eu carreguei? Se eu não carregar o jogo... O tempo todinho que eu tentei matar esse boss vai contar... Pro tempo de gameplay. E aí eu não vou conseguir fazer o ranking S. Agora eu não posso errar nada. Tem que stunar o cara. Derrubar ele na hora certa. Caraca, pegou. Ó, tá vendo? Eu achei que ele tinha stunado naquela hora por isso que ele fez agora. Esse movimento. Pegou, pegou. Caiu, 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 caiu. Primeira. Agora foi rápido. Tá. Só tem arma de pistola. Doze balas. Dá, dá, dá. Olha lá. Primeira. Pumba. Volta mais uma. E tem bala no chão. No desespero. Não, não vem não. Tiro, não vem não. 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 Eu tô com o amarelinho. Dá pra ficar, dá pra ficar. Dá pra levar. Pegou, pegou, pegou. Me ficou doidão. Bala de magno aqui. Pra quê? Não caiu. Foi só... Agora ele tá quase. Mais uma, gente. Só que eu preciso que ele fique mais pro meio. Ah, mentira. Perdei na hora certa. Tomei de outra. O Leon fica muito tempo estourado. Fica bravo não, tio. Não fica bravo não. Agora eu preciso que ele venha. Ele deve cair já, já. Já dei muito tiro nele. Sete balas. Caiu. Caiu. É a última. É a última. É a última, moleque. Vem, container. Demora pra caramba. Toma. É a última. Vai. É a última. Acabou. Que loucura louca. Quanto tempo de jogo? Ele não marca aqui. Tá ali em cima. Tá ali em cima. Uma hora e cinquenta e sete. Eu vou fechar esse jogo. Hum. Um, duas horas e meia. Duas horas e quarenta. O importante é, tem que ser abaixo de três horas pra dar o ranking S. Cara, eu queria fazer em menos de duas horas. Não deu. E eu gastei muita bala. Muita, muita. Eu preciso fazer alguma coisa aqui? Que eu me lembre não. Guarda isso. Guarda isso. Pra que duas? Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. E vamos assim. É isso? Lançar chamas não é agora que eu vou precisar. Não, não é agora. Não vou salvar. Vou salvar mais pra frente. Daqui a pouco aparece um save. Então agora sim. É só descer ali. E pegar o trem. Ó, já ia esquecendo de pegar essa erva vermelha aqui no canto. Eu acho que tem coisa lá embaixo. Mas não vou nem olhar. Pra não perder tempo. Mas também não dá mais. Zedai. Dá, eu posso descer. O que tem a tia lá embaixo? Eu lembro que tinha alguma coisa. É papel. E tem uma maleta lá, mas eu não vou nem pegar. Vai, meu filho. Isso. E bora. Vamos fechar a porta e o trem já começa a andar. Pulseira. Pulseira. Preciso de um banho. Preciso de um banho. É a conquista ali. Bora. Tenho mais... Com o tempo? Uma hora e cinquenta e nove. Tenho mais uma hora pra fechar o jogo. Eu acho que vai demorar mais trinta, quarenta minutos. Acabou. Vamos ver. Porque ainda tem mais uma missão... Uma parte agora que vai ser bem difícil. Vai ter uns bichos lá, planta. Porém, eu tô com o lança-chamas. Pode ajudar aqui a resolver a questão. E depois tem o último boss. Último boss. Eu vou ali. Tem dois boss. Tem mais dois boss. Não. Não. Aqui. Ai, aqui. Não preciso disso. Eu não tenho bala pra cá. Não vou levar. Não tenho porquê. Duas balinhas mais doze. Acho que rola. E vou levar isso. Que é pra matar os bichos plantas que eu falei. E é isso aí, cara. É o que a gente tem. Não vou salvar. Ou salvo. Não. Eu vou salvar. Porque senão eu vou ter que matar aquele boss de novo. Quatro saves até agora. E já estamos mais da metade do jogo. Não tenho acesso. Que eu me lembre. Aqui tem bala. De doze. Top. E a porta é essa aqui. Essa parte de agora é relativamente fácil. Aqui tem um monte de zumbi. É só ignorar. Olha. Eu já ia perder isso. É bala do... É só ignorar, cara. É só ignorar. É bala do... Bala. É gás pra lança-chamas. Tinha esquecido que ele estava ali. Desceu. Vai ter uma faca aqui em algum lugar. Pálvora. E tem uma faca aqui, né? Isso. Eu vou abrir aqui. Vai aparecer um maluco. Cadê ele? Cadê ele? E passou direto. Cara, é bem mais fácil acertar... Mirar com o mouse, né, cara? Foi. Aqui. Isso aqui não serve pra nada? Ah, é o que eu precisava. Combina aqui na minha pulseira. E agora eu consigo abrir portas azuis. Aqui. Acho que tem mais uma... Upgrade. Upgrade disso aqui. Combinar. Deixa mais eficiente. Gasta menos gás. E aqui não tem nada. E preciso de... De nada. É isso. Acabou. Aqui a bala. Lembrava que tinha mais alguma coisa. E bora. Agora a gente vai pro próximo andar. São três andares. Eita. Zumbi gritando. Eu vou guardar isso. E... Vou guardar isso pra já. Vamos lá. Vamos pro próximo. É... Pra cá. Agora a porta é azul. Abriu. E abre aqui a rampa. Eu vou ter que ir pra porta da esquerda agora. Se eu não me engano. Depois pra direita. E depois descer esse elevador. Pra aí sim. Descer nesse elevador é o último boss. Mas até chegar lá. Calma. Que ainda tem mais outro boss. Tá. É o azul. É pra cá. Cadê a parada que abre isso? É aqui em cima. Ah não. É pra ali? Ah. Vamos ver. Não. É aqui. Azul clarinho. É um ciano. Vamos ver se eu vou conseguir fechar em mais 30 minutos. Cara. Com o ranking S. Vai dar balas ilimitadas pra pistola. E é preciso pra liberar um monte de outras coisas no jogo. Como bazuca. Com balas ilimitadas. Entre outras coisas. Tá. Chegamos aqui no próximo. A parte. O que que nós temos? Dá pra salvar? Não vou salvar. Já salvei muito. Mais pólvora. Importantíssimo. Tá. Tá. E eu não vou salvar ainda. Eu vou deixar pra salvar quando a coisa ficar mais tensa. Isso aqui é mais daqui a pouco. Tá. Agora. Eu preciso pegar aqui alguma coisa. Vai ter um vidrinho aqui em algum lugar. Não vai? Vai. Não é aqui. Não é aqui. É aqui. Esse bicho. Tu pode atirar nos bumbos dele. É mais fácil assim. E mais rápido, tá? Como eu tô preocupado com o tempo. Tá. Aqui. É. Ai. Não é aqui não. É minha anotação. Aqui é 31, 23. Então aqui é um 30 e 1, 23. Enter. Show. E agora é 20 e meia 7. De novo. 20. 5. 6. 7. É isso. Só isso que eu preciso. Liberei duas partes aqui. Ah, aqui, ó. Preciso de pegar isso. E aqui, ó. Isso que é o mais importante. Cadê? Não fez nada. Porque só saiu água. E eu preciso destruir essas plantas todas. É isso aí. A cápsula, o compartimento. Não tem itens. Agora é pra baixo. E pra baixo. Ah, não. Mentira que ele me pegou. Não, mentira. Mentira. Mas também não podia dar mais passos atrás. Tinha um outro atrás de mim. Tem bala aqui? É isso? Não é isso. Eu tinha mais coisa. Pólvora. Top. Agora sim. Bom, agora é. Precisamos que aquela cápsula tenha lá uma substância pra matar a planta. Balinhas. Pega a balinha, meu filho. Isso. Agora eu precisava dar 12. Não peguei. Danadinho. Não peguei a 12. Caraca. Pelo menos explodiu. Vai levantar, né? Foi. E esse aqui também. Que eu não quero que eles levantem depois. Isso aqui não era pra tá gastando isso agora. Cai, meu filho. Isso. Tá. Não preciso pegar isso. E aqui? Preciso de uma coisinha pra encaixar aqui. Que é pra onde eu vou. Tinha que ter pego a 12, cara. Porque vai ter mais zumbis. E eu tô com zero balas. Eu não vou ficar usando. Puta que pariu. Ferrou. Errei. Filha da mãe. Não era pra ter feito isso. Eu esqueci dele. São dois. Eu tinha que ter jogado na direita. Não era pra desviar dele. Entra, meu filho. Entra. Ah, deu. Pronto. Eles não entram pela porta. Vai ter zumbi aqui. E eu sem balas. Acabando com a arma pro último chefe, né? Super inteligente da minha parte. Lá em cima eu consigo ir no baú. E a gente pega a bala. Ai! Vai ter um zumbi aqui. Esse não tem como. Vou ter que matar. Não, não, não. Pega não. Pega não. Me pega não. Foi. Perfeito. Vamos fazer tudo que eu tenho pra fazer aqui. balas. Isso eu preciso pra abrir umas portinhas lá embaixo. Papel não. Papel não! Agora sim. Vamos lá no baú. Já aproveito e pego o shotgun. Aqui. Eu não preciso disso. 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 Vou deixar isso. Ahn... Isso eu vou levar. Cadê minha... Minha shotiga? Tá aqui. Eu vou pegar as balas também. Como é que estamos aqui de pólvora? Uma, duas, três. Cara, eu vou assim. Não foi aqui. Não foi aqui. Não foi aqui que eu entrei. Foi aqui. É isso aí. Vamos descer lá. Ah, ele subiu, safado. Tem outro ali? Tem outro ali? Entra onde? Nanadinho. Olha a pólvora aqui. Quase perdi. Eu queria trocar... A shotgun. Não, deixa quieto. Tá no um, tá fácil. Tá no um, tá facinha. Agora é o seguinte. Vou ter que voltar lá onde estavam os leakers. E eles não podem me ouvir. Como é que anda? É o... É o... É o alt? É. Ah não, é só andar mesmo. Belezinha. Tá aqui. Ó, ó, ó o bonitão aqui. Ó a bundinha dele, que bonitinha. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Bom. Espero que ele não apareça. Então aqui, coloca o aparelho. Usar. Não! Não é isso. Volta. Examinar. E ali era o Murphy, certo? Então a gente coloca aqui no Murphy. Não, como é que eu ponho pro Murphy ali? Murphy? 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 Aqui pra cima e pra baixo. Como é que eu ponho? Ah, aqui, Murphy. Já tá. Perfeito. Então agora sim. Vem aqui. Coloca o bonitão. Ativou. Então agora eu abri. Eu lhe acendeu as luzes. A porta da... Ai, sai daí, bonitão. Cadê o outro? Caraca, tá no meio do caminho. Isso, vem, vem, vem. Ele sente o cheiro. Ele escuta ou sente o cheiro? Ele não enxerga. Pelo menos dá pra atrair ele. Vem, bonitão, vem. 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 Isso, perfeito, perfeito. Se eu correr, já era. Tá. Aqui. Eu acho que essa senhora não levanta. Acho. Eu lembro que tinha item aqui, não tinha? Tem pólvora. Tem mais nada? Tem mais nada. Tem um cara ali no chão. Nem lembrava desse maluco. Tá, então agora a gente vai usar aqui a cápsula. Erro. Ah, eu vou ter que ir lá em cima. Agora que eu lembrei. Eu tenho que ir lá no meio do mato. Antes de fazer isso. Caramba, faltou. Mas tudo bem, faltou uma hora ainda. E eu não vou levar isso tudo pra fechar. Cara, eu vou voltar por cima. É bem mais fácil. Vamos voltar por cima. É. Fiquei lá nas plantas. Pra misturar uma outra parada aqui. Ah, eu não lembrava de ti, tio. Cara, eu não posso ficar gastando isso. É só atirar nos bulbos. É só atirar nos bulbos. Eu ganhei acertar nos bulbos dele, né? Não! Me pegou. Toma! Agora é o bubo dele. Olha o bubo dele. Todo o bubudo. O quê? Ah, dá pra recuperar a faca. Vamos lá. Então. Não é aqui. É essa aqui. É só dar a volta. Agora aqui eu vou ter que usar o lança-chamas. Esses caras aqui não dá. Se eu for atirar nos bulbos, vai as balas todas. Um já foi. Vai ter outro aqui. Caipa. Isso. Perfeito. Vamos rezar para ter lança-chamas o suficiente para os outros. Vai ter mais... Ai, eu não lembrava que esse boniton estava aqui. Foi. Dezoito de lança-chamas. Não sei, não. Não sei, não. Agora, pra onde que era? Eu não lembro se era pra aqui pra direita. Acabou. Foi. Tinha uma atrás, não tinha? Faleceu. Ai, que maravilha. Já facilitou minha vida. É, preciso de quebrar essas plantas, cara. Eu vou ter que dar uma volta gigante. Não tinha um... Tem um lugar aqui. É aqui. É isso? O cara fica 50 anos sem jogar o mesmo jogo? Não memoriza tudo. É aqui. Pólvora. Lindo. Não era nada. É aqui, ó. Tem um quebra-cabeças aqui, mas é tranquilo. Deixa eu lembrar. Eu acho que era... Põe tudo pra cá. Vira aqui. Põe um tiquinho. Não. Vira aqui. Põe pra cá. Aí. Não era isso. Vira. Põe tudo pra cá. Aí eu ponho agora o azul. E passo pra cá. Que vai sobrar um tiquinho. Isso. Aí. Vira aqui. Passa pra cá. Não era isso. Vira de novo. Beleza. Falta só o tiquinho. Eu preciso encher aquele com aquele ali. Deixa eu lembrar. Aquele é... Esse é metade do outro, não é? A gente encheu pra cá. Foi só metade. Ficou um pouco. É. É isso mesmo. Falta só um tiquinho. É isso. Agora passa... Esse aqui pra lá. Perfeito. Perfeito. Legal. Tô cheio, cara. Vou virar com aqui. Vou virar com este. Vou virar com este. Fechou.